Fala galera eu tô aqui hoje para um vídeo diferente eu percebi que tem muita gente aí que tem dúvidas pensando aí a será que vale a pena investir um pouco mais aí o redmi note 5 ao invés do redmi 5 plus pois é eu sei que muita gente tem essa dúvida então eu decidi vir aqui e tirar essa dúvida de vocês uma vez por todas você vai decidir qual smartphone você vai comprar bom em primeiro lugar vamos falar do redmi 5 plus que ele é um aparelho que foi lançado no ano passado é um aparelho bem interessante tem um preço muito bom já testei um aqui no canal eu achei um aparelho sensacional trouxe bastante coisa interessante aí para um aparelho da faixa de preço dele né abaixo de 700 reais aí em média bom ele é aparelho que tem uma câmera traseira de 12 megapixels f2.2 tem uma câmera frontal de 5 megapixels um processador snapdragon 625 que tem oito núcleos que são quatro córtex a 53 lembre bem disso e 4gb de rã e 64gb de armazenamento interno na sua versão mais cara bom o redmi note 5 é um aparelho aí atual que foi lançado agora esse ano ele tem um processador snapdragon 636 que possui quatro núcleos criou 260 que são quatro córtex a 73 e quatro córtex a 53 a mais o que isso faz diferença bom que isso faz diferença é que tem uma arquitetura melhor do que o córtex a 53 ele é bem mais eficiente você consegue ter com o clock de 1.8 que é mais baixo do que o clock do snapdragon 625 você ter mais desempenho consumindo a mesma coisa ou menos além de tudo isso redmi note 5 traz uma versão mais atual do bluetooth traz uma gpu melhorada traz uma gpu adreno 509 contra um adreno 506 do redmi 5 plus falando em termos de benchmark isso chega a dar um incremento de 40 a 50 por cento no desempenho enquanto redmi note 5 consegue fazer aí na casa de 110 mil pontos no antuto o redmi 5 plus consegue fazer 75 mil pontos em média então é um incremento muito grande galera é muito grande mesmo para o pouco de dinheiro que você paga mais e nem só falando de processador jogar e nada disso a gente ainda tem outra vantagem do redmi note 5 que são as câmeras tanto a câmera frontal que agora de 13 megapixels não é de 5 igual no redmi 5 plus bom para você tirar fotos aí no modo retrato tem uma câmera de 12 megapixels primária que não tem abertura f2.2 abertura dela f1.9 ou seja é uma lente mais aberta e melhor para tirar fotos noturnas além dos pixels delas serem maiores do que da câmera do redmi 5 plus então megapixels não são tudo apesar de eles terem as mesmas quantidade de megapixels no sensor principal traseiro é tem uma diferença bem grande nas duas lentes aí nos sensores na segunda câmera é uma de 5 megapixels que é a câmera que vai possibilitar aí o modo de desfoque tal ela tem abertura f2.0 já na questão de tela a tela é basicamente a mesma tela ips do mesmo tamanho tal de 6 polegadas com a mesma densidade pixels tela ótima testei a tela achei muito boa sem problema nenhum com a tela o redmi note 5 tem versões de 4gb de 6gb de ram para mim não faz muita diferença eu aconselho até na versão de 4gb porque cara smartphone intermediário não precisa ter 6gb de ram ele não é feito para usar 6gb de ram porque ele não tem processador para isso você vai sentir diferença para você ter 6gb ou 4gb de ram quando você usa o snapdragon 820 835 um processador bem mais potente do que o do intermediário é bem provável que os intermediários venham agora com o snapdragon 636 não mais o 625 é o 625 provavelmente só vai ser usado em smartphones e que tiver economizando mais dinheiro enquanto 636 vai vir para smartphones um pouco melhores ainda a linha de intermediário tem muitas vantagens redmi note 5 por pouco dinheiro a mais investido a gente tem um processador bem mais potente uma gpu mais potente tem bluetooth e 5.0 contra o 4.0 tem quick charge 4.0 já no snapdragon 636 nós temos câmeras melhores no redmi note 5 então são muitas vantagens wi-fi mais rápido a banda 4g dele é o dobro da velocidade da do 625 você quer saber se você tem um cento e poucos reais a mais para investir vai sem dúvida no redmi note 5 porque você vai ter um smartphone que vai te durar bem mais tempo são vão ter tecnologias bem mais atuais está para o seu uso do dia a dia ou então como ficou bem claro pra vocês coloque mais alto nem sempre significa mais desempenho a gente vê isso entre o snapdragon 625 e 636 mais megapixels ou mesma quantidade de megapixels não significa que as lentes têm a mesma qualidade ou seja uma melhor do que a outra a gente tem que olhar vários outros parâmetros como o tamanho do pixel como a abertura da lente que isso faz toda a diferença na hora de tirar foto eles são iguais na tela você não vai perceber diferença na tela eles são iguais na quantidade de ram na quantidade de armazenamento interno no acabamento em si eles também são muito parecidos então é por isso que eles não têm um preço muito diferente o preço dele cobrado aí um pouquinho a mais exatamente para cobrir as melhores câmeras e melhor processamento uma tecnologia um pouco mais atual então eu recomendo que você vá no redmi note 5 não tenha dúvida disso inclusive ele está custando aí 810 reais eu não me engano na guerra best eu vou deixar o link em baixo para você está na página br mesmo então frete está mais barato se você estava em dúvida se comprar o redmi note 5 ou redmi 5 plus você já sabe qual é a minha opinião sobre isso e obviamente que vai ter redmi note 5 aqui no canal também se você ainda não é inscrito se inscreve no canal você vai ver em primeira mão aí quando chegar o redmi note 5 para mim aqui para poder fazer teste então é isso aí galera esse foi o meu vídeo espero que tenha tirado todas as suas dúvidas se não tirou totalmente as suas dúvidas sobre esse assunto é só você deixar um comentário aí que eu vou responder seu comentário e sanar qual é a outra dúvida que vocês possam ter em relação a esses dois aparelhos então é isso aí fiquem com deus galera até o próximo vídeo